Três homens foram presos por suspeita de roubo de carro. O crime aconteceu na sexta-feira, no bairro Santa Mônica. O veículo, um C3, estava com suspeitos na avenida Antônio Tomás Ferreira de Resende, no bairro Bartelena. Além do carro, os militares também apreenderam armas, telefones celulares e dinheiro trocado. A equipe da 148 CIA do Sargento Jotter apreendeu duas armas de fogo que estavam com este suspeito. De acordo com a PM, os pentes das armas estavam carregados. Polícia Ambiental foi acionada para resgatar um macaco da fauna silvestre que foi atropelado na BR-050, no perímetro urbano de Uberlândia. Mas ao chegar no local, o macaco já estava morto. Perto do animal, também havia uma seriema que também foi atropelada e morreu. Em Tuiutaba, os militares da Polícia Ambiental também foram chamados para resgatar um animal da fauna silvestre. O filhote de veado foi encontrado por um produtor rural. O animal foi levado para o Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia para avaliação.